Bom, neste dia do padre, recebemos ele, que também representa a Arquidiocese de São Paulo, que é a terceira maior do mundo, a que diz se quiser. Ele é cardeal brasileiro, 19º bispo de São Paulo, sendo o seu sétimo arcebispo e o quinto cardeal. Um homem importantíssimo para a nossa fé, como eu disse anteriormente, um príncipe da igreja. Vossa eminência, o cardeal D. Odilo Scherer. Obrigado por ter vindo, D. Odilo. Pois não. Não se levante, por favor. A sua bênção. Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar conosco hoje, D. Odilo. Bom, nós vamos começar dizendo, vossa eminência sabe que hoje é dia do padre. E no sacerdócio, a sua trajetória é brilhante. Como é que o senhor descobriu a sua vocação? A vocação nasce com a gente. E para falar da minha vocação, no meu caso, eu desde pequeno quis ser padre. Havia naturalmente muitos modelos, muitas influências que levavam a isso. Havia padres entre os parentes, havia até um cardeal, o cardeal de Porto Alegre, D. Vicente Scherer. Nós éramos parentes dele. Havia religiosos. O padre da nossa paróquia frequentava muito a nossa família. E era, portanto, alguma coisa que vinha com a gente. E, claro, depois isso foi se clareando ao longo da vida, ao longo da adolescência, mas é um dom de Deus que pouco a pouco... Ah, pois não. Bem jovem ainda. Pois é, a vocação, de fato, é um dom de Deus que a gente sente dentro. E, naturalmente, ela desabrocha, se desenvolve num clima religioso, um clima de fé. E, depois, é claro que depende da gente de corresponder, de querer, de fato, ser, de continuar a ser, de perseverar. Agora, a aceitação da sua família perante a sua decisão foi boa? A família apoiou, a família, sem dúvida, tinha grande apreço por isso. E esse é um fator, sem dúvida, importante, quando a família tem apreço. Não é que a família imponha uma vocação, porque, depois, o próprio tem a liberdade, o tempo vai, tem muito tempo, antes, digamos, da ordenação sacerdotal para fazer o discernimento, para ver se é isso mesmo. Porém, é muito importante que a família apoie, encoraje, incentive e dê também a liberdade, naturalmente. É claro, essa liberdade eu posso dizer que eu tinha, que minha mãe, por exemplo, em certa ocasião, eu era ainda menino, eu fui para o seminário com 13 anos. Menino de tudo? É, eu fiz todo o seminário menor. Um piá? Um piá. No Paraná, um piá. Um piá. Mas eu nasci guri. Ah, guri. Lá no sul. Pois é. Pois é. E, certa vez, minha mãe, notando que eu tinha dificuldades no final do período de férias, de voltar ao seminário, porque eu sentia muita saudade da família. Era um tempo de distanciamento. E a mãe, vendo que eu estava naquela situação, ela disse, você não precisa voltar ao seminário se não quer. Você não é obrigado a voltar ao seminário se não quer. Sábia. É. Aquilo me pegou. Sábia. Ele disse, não, mas eu quero voltar ao seminário. Claro, claro. Doutor, como é que é a hierarquia na igreja? Bem, é... Desde que o sacerdote é ordenado, o padre. Sim. Quando ele sai do seminário. É, quando ele completa os estudos, completa a formação. E estuda muito. É, sim. Pouca gente sabe. Normalmente, sim, estuda. Pelo menos duas faculdades deve ter. Exatamente. Filosofia e teologia. E muitas vezes tem mais alguma outra, né? Bem, na hierarquia, para falar do ponto de vista mesmo da organização da igreja e do sacerdócio, temos três graus na hierarquia. Que são, simplesmente, o padre, digo, o diácono, o padre e o bispo. A distância. Isso, são os três graus da hierarquia. Padres, arcebispos e os príncipes da igreja. É, mas na verdade, arcebispo, cardeal, esses são títulos. A hierarquia, de fato, está nesses três graus. O diácono, nós dizemos, primeiro grau do sacramento da ordem. O presbítero, o padre, segundo grau do sacramento da ordem. E o bispo, terceiro grau do sacramento da ordem. O papa também é um bispo. O cardeal é um bispo, o arcebispo é um bispo. Então, o fato de ser arcebispo não acresce. E o monsenhor, por exemplo? Ele é um padre. É um título, monsenhor, cônigo, são títulos que não acrescentam na hierarquia. Entendo. São títulos internos dentro do grau de hierarquia que estão. Olha, eu vou dizer uma coisa do Dilo. A torcida aqui no Brasil foi grande, porque o senhor foi um dos favoritos para vencer o conclave da Associação de Bento XVI. Olha, eu fiquei torto de tanto torcer. Eu, como todos os brasileiros. Agora, eu imagino qual deve ter sido a sua sensação de fazer parte dessa lista. Bem, na verdade, eu acho que é... É um reconhecimento, no mínimo. Mas há muita fantasia nisso, né? Como assim? É, sim. Enfim, todos os países tinham seus favoritos. Sim, claro. E todo mundo fazendo torcida, naturalmente. Mas internamente, quem participou internamente, primeiro não tomou conhecimento, porque enquanto nós estávamos no conclave, nós não tínhamos acesso à informação, imprensa e assim por diante. E isso é muito melhor, porque a gente ficava, de fato, muito mais livre e mais concentrado naquilo que devíamos fazer. Isto é, a nossa missão, os cardeais reunidos em conclave, devem escolher o novo Papa. E para isso, também, livres de pressão, de influências, de, eventualmente, partido, coisas assim. Então, internamente, de fato, isso não teve nenhum peso. Eu vim a saber de toda essa torcida depois do conclave. Na verdade, por isso digo, nisso há muita fantasia. Eu fico muito honrado, de toda maneira. Mas, eu devo dizer com muito realismo que, de fato, isso é claro, por bondade do povo brasileiro, da torcida brasileira. Mas, com muito realismo, muito pé no chão. E eu até ri depois, quando eu soube disso. Nossa, a torcida, coisa impressionante. Porque o Brasil é o país em que a população é majoritariamente católica. E isso faz com que a gente, como se fosse uma disputa, um time de futebol, jogando. Mas, hoje é dia do padre. É o dia do Santo Cura d'Ars. São João Cura d'Ars. Ah, Cura d'Ars. É uma cidadezinha no sul da França. É o Cura, o Pároco de Ars. São João Maria Vianney. E que é proposto pela igreja como um exemplo de pároco de sacerdote. Lá, inclusive, ele tinha um jardim que ele fazia, que era o Jardin de Quiré, que ele gostava de plantas, de flores. Enfim, li isso e tem um livro que fala dessa história. Ele foi um homem extraordinário. Extraordinário, sem dúvida. Sendo hoje, para nós, mais leigos, ou completamente leigos, como é que o senhor vê o padre na sociedade de hoje, aqui no nosso país? Mudou? Bem, na verdade, de algum tempo para cá, algumas coisas mudaram. Eu, realisticamente, devo dizer que a imagem, diria, pública do padre foi bastante afetada por uma série de questões, de situações que foram muito colocadas em evidência, alguns escândalos e assim por diante. Isso, infelizmente, marcou de uma forma negativa a imagem do padre, a imagem pública do padre. Porém, a missão dele não mudou. O chamado dele a exercer essa missão não mudou na igreja. Foi um período, está sendo ainda um período de sofrimento, eu diria até de purificação para os padres que querem levar, que levam a sério o seu trabalho, a sua missão. E que sofrem, naturalmente, com escândalos que aconteceram, acontecem, infelizmente, a gente não pode excluir que acontecerão, porque fazem parte da condição humana. Sem dúvida. Não deveriam acontecer, mas acontecem. Sem dúvida. E, claro, isso criou uma situação bastante sofrida para muitos padres. Infelizmente, também para uma imagem pública do padre, que em geral era muito alta, uma estima muito alta. Porém, na verdade, o sacerdote que desempenha bem o seu trabalho e o chamado dele, continua sendo o chamado alto, uma missão muito importante, não só dentro da igreja, mas também um significado para a sociedade. Sem dúvida. Eu tenho visto com muita alegria essa evangelização, através da música, eu acho isso tão bonito, porque a música pode nos levar à divindade, pode nos levar à guerra, pode nos levar... Eu tenho visto isso com uma certa alegria, talvez seja músico, não sei. Existem muitas iniciativas interessantes nesse sentido, algumas controvertidas. Sim, sem dúvida alguma. A própria condição humana impõe isso. Então, é, pois, também o modo de ver, de julgar, não é igual de um para o outro. Então, não só a música pode ser controvertida, como também o julgamento que se faz dela pode ser controvertido. De toda forma, existem iniciativas interessantes que põem à disposição do serviço do padre, do serviço da igreja, nós dizemos, do serviço da evangelização, também a arte, a música. E mesmo um espetáculo, tudo no seu devido lugar, né? Mas, certamente, é necessário, sim, estar, colocar também a serviço estas capacidades e estas possibilidades que, não só a música, mas também a arte, de vários modos, oferece para a missão da igreja. Aliás, isso foi feito sempre. Se a gente olhar ao longo da história, grandes músicos foram eclesiásticos, né? Sem dúvida. Vivaldi foi um padre. Pois, essa é a minha paixão. A música do século XVIII também é a música mais perfeita que existe. Antônio Vivaldi, um craque padre. Então, hoje eu ainda escutava alguma peça de Bruckner. Bruckner, outro que eu amo. Bruckner foi padre. Tantos músicos foram padres, né? Por outro lado... Liszt, não? Franz Liszt também foi um padre. Mas houve sempre padres artistas, mesmo nas artes plásticas, na literatura. Padres também na ciência, né? Sim. E Mendel foi um padre. É verdade. Filósofos, escritores... A grande maioria é filósofos. Foram padres, muitos. De modo que todas essas áreas da cultura, do saber, da arte, elas também estão a serviço, justamente daquilo que o padre pode realizar a serviço do evangelho e a serviço do bem comum, a serviço da sociedade. O Papa Francisco, ele tem se destacado, aliás, por posturas, algumas consideradas, algumas ideias, inclusive, consideradas novas. Todo mundo é fã do Santo Padre, hoje, né? E é duro, porque enfrenta, de certa forma, alguma resistência de uma igreja tão tradicional, né? Como é que o senhor Dom Odilo avalia esse pontificado? Bem, naturalmente, o que o senhor diz é muito verdade. Há uma aprovação muito grande em relação ao Papa Francisco e também fora da Igreja Católica. De fato, o Papa exerce um papel de liderança muito grande. Ele tem uma estatura moral e um papel moral, digamos assim, uma referência de valores dentro da comunidade humana, da família humana, como ele gosta também de dizer, a grande família humana. Isso é certamente importante. O Papa Francisco sabe desempenhar isso muito bem. Ele comunica muito bem. Ele diz de forma simples as coisas complicadas e alcança as pessoas. É claro que não é unanimidade. Existem focos de resistência, existem quem não goste. Mas isso é normal. Se a gente olhar os papas todos, só quem morreu muito rapidinho não teve oposição, resistência. João Paulo I. Ele é um padreiro, 33 dias, não teve tempo. Toda a simpatia dele conquistou todo mundo com o seu sorriso. Mas se a gente olhar, Paulo VI sofreu muito. João Paulo II sofreu muito. Depois, Bento XVI. Então, Francisco, evidentemente, que tem uma grande unanimidade do pontificado, em torno do pontificado dele, mas há focos também de quem não goste, de quem... Isso é normal, mas é importante que haja, em relação a ele, uma referência da comunidade mesmo, fora da igreja. Porque eu acho que o papel da igreja não é só, e do Papa, não é só em relação à própria igreja. Em relação à comunidade humana, como um todo. Sem dúvida. Como um todo. E nesse sentido, o Papa Francisco desempenha muito bem o seu papel. É claro que a renovação da vida interna da igreja não é fácil. Ela requer muito tempo, requer clareza, requer firmeza e, digamos, perseverança nas propostas. E nós estamos precisando, sim, de renovações na vida interna da igreja, né? Porém, isso acontece lentamente. Não acontece... Da noite para o dia. Da noite para o dia, não acontece por decreto, não acontece por um apertar de botão, nem por um enter. Um enter. Faz parte da condição humana. Isso requer, como nós dizemos, conversão. Portanto, mudança de posturas, mudança de cultura, de mentalidade. Doutor Diulo, olha, tem muita gente nos assistindo agora. O senhor teria alguma mensagem para deixar para quem... Como eu chamo as bonitinhas, os monitores que estão nos assistindo agora. Olha, a minha mensagem hoje vai para os padres. Sim. Posso falar aos padres que nós estão acompanhando? Pois é, eu quero saudar todos os padres que estão desempenhando o seu trabalho, muitas vezes com muita generosidade, com sacrifícios também, com renúncias pessoais, mas fazendo um grande trabalho, né? E eu tenho muito apreço pelo trabalho que os padres fazem. Por outro lado, também as famílias que dispuseram seus filhos para a igreja, para o serviço da igreja, da sociedade, que hoje são padres. Ter um padre na família é também uma benção para a família, sem dúvida. É uma mensagem também para os seus ouvintes, seus fãs, que Deus os abençoe. Amém. E muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado. Mais uma vez a sua benção, Daniel. Deus abençoe. Amém. Eu queria muito agradecer a presença do nosso cardeal, cardeal brasileiro, um príncipe da igreja, 19º bispo de São Paulo, vossa minência, Dom Odilo Scherer, a quem eu agradeço muito. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado, querido. Pela ocasião. Pela ocasião.